Voltamos com o nosso programa Adoção, um exemplo de amor, com a nossa convidada Andréia e a condução do bate-papo com a Luciana Lenseck. Então Andréia, conta pra gente como é o consumo de comida na tua casa, que isso já virou até piada pra um monte de gente. Conta pra gente como é que é. Andréia, então conta como é que é essa confusão toda de consumo. Deve ser uma loucura dentro da tua casa, né? É, atualmente dentro da minha casa, como eu já falei, somos seis diariamente, seis filhos e nós dois, né? Então assim, não dá pra ter um sabonete no boxe, né? Então cada um tem o seu sabonete, senão fica uma farra interminável. Papel higiênico é uma enormidade, eu não sei quanto a gente usa, não sei. Comida, já me perguntaram em outros grupos. Calculo eu que se eu for comprar bife, é um quilo, um quilo e meio por refeição. Acredito que é isso. Principalmente porque você tem crianças em fase de crescimento, né? É, eles comem muito. É, meninos principalmente, né? É, eu tenho, todos eles comem muito e são magros. Gastam energia. Todos eles comem muito mesmo, assim, eu sou uma mãe que sempre fui assim com as minhas, né? Com os meus biológicos, eu sou contra doce, bala, chiclete, até porque eu tive febre reumática, então eu tive um problema sério com a dentição, então eu preservo isso deles, né? Então uso selante, essas coisas todas nos dentes e não admito, bala, essas coisas, nada disso. Só em festa, só, sei lá, uma brincadeira que surge, mas diariamente não tem. Então tem que ser comida mesmo. É, é comida, é muita fruta, é... eles gostam muito de legumes também, gostam, todos eles, até os meus, acho que isso já é da gente, né? Então eles... É de uma gotinha, é perfeita em casa. Até os biológicos também, todos eles gostam muito, verdura, legumes, então assim, fica fácil, né? Mas se a gente for pedir uma pizza, a gente não pode pedir uma pizza no final de semana. Ainda mais que no final de semana vem os agregados, né? Que eu chamo. O meu filho traz a namorada. A minha filha vai para um show na barra, vem dormir na minha casa com uma colega, duas ou três, né? E assim, vai indo, vai indo, e quando eu vou ver, a gente tem 15, 20, entendeu? E aí a gente vai, bom, quantas pizzas? A gente calcula duas fatias para cada um, três, aí cinco, seis, sete. É muito complicado, assim, a questão do consumo, a gente não sabe nem, eu não sei, sinceramente, eu não sei nem fazer uma proporção, todo mundo me pergunta isso, pergunta ao meu marido, faz. O bom é que todos eles comem mais ou menos a mesma coisa, né? Não tem aquela coisa de cada um. Não, não tem, não, não tem frescura de um falar, ah, não como cebola, não como, não, não tem. Só a minha sobrinha, que é uma outra agregada lá em casa, né? Porque eu sou filha única, mas eu tenho uma irmã minha que, ela foi criada pela minha mãe e eu fui criada pela mãe dela, né? Em situações diferentes. Então, ela agora está no Rio de Janeiro, ela vem de Fortaleza, esse é um problema. Não come cebola picada, não come pimentão, não come, então eu tenho que fazer a comida e a comida dela, entendeu? Mas, assim, final de semana é muito churrasco, é muito peixe assado na brata, que eles adoram, é. Muito mocotó, como eles gostam. E me conta uma coisa, cada criança tua veio de uma região do país, né? Isso. Três vieram de Fortaleza. Eles eram pernambucanos. Certo. Aí, por conta da violência doméstica que eles sofreram, e o abrigo tinha uma filial em Fortaleza, eles migraram, a justiça migrou eles para Fortaleza, isso. O mais novo veio do sul. É, do Paraná, Curitiba. E a Sara... Olha, eu achei, pois é, eu achei que isso não influenciasse não, mas hoje, analisando, né, principalmente os três, quase três anos depois, se você adota uma criança mais velha, do Nordeste, ela já vem com a regionalidade dela, entendeu? E é engraçado, porque eles não gostam muito de encarnação, não é como o povo em Carioca, entendeu? Eles são mais contidos. São mais fechados. Isso. Aí, até você soltar ou entrar naquele ritmo, demora mais. Eu acho até por isso que muitas pessoas têm problema com devolução, porque acham que é uma forma, assim, de testar, e não é dele. Ele é contido. O José é um menino mais contido. O Pedro, ele é um menino contido também, mas se adequou mais rápido, porque ele chegou com nove aninhos, e o José chegou com onze, né? Então, custou mais. Ele é adolescente. Isso. Não que ele me desse problema, nenhum dos três me deram. Se falar de problema, quem me deu, assim, um pouco foi a Ruth, que é a caçulinha, que tem hoje dez anos, que veio de lá. Porque, como ela é muito madura, ela tomava conta dos irmãos, então ela não aceitava que eu desse ordem aos irmãos dela. Isso daí levou uns quatro meses até ela melhorar com isso. O Pedro veio com nove anos, ele se soltou mais rápido, e a Ruth, por ela ser uma menina muito madura, e ela tomava conta deles no abrigo, as freiras fizeram assim, né? Ela achou que eu não podia dar as ordens aos irmãos delas, mas, assim, no restante, eles não me deram problema nenhum. Que bom, né? É. Uma família unida e que você conseguiu colocar todo mundo no mesmo padrão, né? É, os três, sim, assim que chegaram. Com a chegada da Sara, já complicou mais um pouquinho, porque a Sara é especial, né? A Sara teve muito trauma e, assim, muita agressão doméstica mesmo, a um nível alto, e ela chegou lá em casa sem saber segurar um lápis, com dez anos de idade. Então, assim, foi complicado. Primeiro eu botei numa escola, não deu certo, mas eu sempre gostei muito de ler, graças a Deus. Aí descobriu os projetos da Prefeitura do Rio, e nesse projeto existiu uma classe especial com seis alunos apenas, que ela está lá há oito meses, já está lendo, já está escrevendo. Mas, assim, foi muito complicado, ela não sabia comer, ela sentava, não sabia sentar, se portar direito, porque é aquilo, né? Sai numa agressão, aí vai para um abrigo ou família acolhedora, não é a mesma coisa que estar uma família orientando, né? A gente vai para o intervalo e volta já. Daqui a pouco a gente volta com mais histórias da Andréa, não saia daí!